Foi de velho que eu não sabia disso Não, você sabia antes, mas você não lembra É que só é pra vidro, mas você não lembra de muita coisa O Léo Baiano morreu falando que não sabia nada Opa! Fota nele! Nossa, agora doeu, hein? É alérgico à água, filho Tem aquela senha ali, né? Tem aquela senha ali que tá ficando no rabo, né? Tem, ó E você Tem aquela ali? Tem ali? Tem ali? Tem ali, mano Olha que cara de idiota Tem aqui, mano, trabalhando na praia, lavando o pé das pessoas Tem ali, mano O E.K. vai, não vai não? Foi É que você não assumiu, tá? É legal 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 Muito bom, né? É legal A boca de tomar maconha agora tá bom. Só valido a expulsão de todo mundo. Tranquilo, que vai incomodar ninguém por quê. Cair no mundo. Ninguém vai te xingar. Acho que aqui não acaba a luz. Aqui eu acho que não acaba a luz. Já tá onde aqui vai Pitangueiras. E Kimbos tentando morrer em Pitangueiras. Tchau, 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 tchau. Dá pra sentar aqui que a água vem aqui, né? Dá pra sentar aqui, né? E sim, o que tá ali, o Corbis, tem um dia, vai ver o comentário da despedida. E aí, o Corbis, tem um dia, tem um dia, o Corbis, tem um dia, vai ver o Corbis. O Roberto ficou com o Pugliadinho, ele nem estava de idade, porque? E uma foto é aquela que ela ficou com a zona, porque ele está aqui na casa. E de vinte a vinte.